Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco, a leitura bíblica de hoje. O segundo é o Epístolo de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, na páginas 191 e 192 na Bíblia. Mas antes de começar a ler a leitura bíblica, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal Tirar um Tempo para Deus, a todos que estão inscritos no canal Pedro e Jesus, a todos que estão inscritos no canal CJVenda54, no canal Venda Joel, no canal Cleusa Melinda e em todos os canais, vamos crescer juntos, eu quero lhe desculpa a todos aí que às vezes demordem no canal, mas sempre está aí no canal das pessoas, está se inscrevendo, deixando like, comentário e quero lhe desculpa também o barulho de gente falando alto quando nesses vídeos, quando nesses vídeos, nos outros vídeos, barulhos de som, de gente gritando, as vezes gente falando alto, quero lhe desculpa, nós não vamos deixar levar a palavra de Deus ao próximo por conta de barulho. Então que Deus venha abençoar todos nós, que a paz do Senhor seja cada um, e aquele que for inscrito no canal, eu agradeço de coração e quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário nos vídeos e juntos somos mais fortes, que Deus abençoar cada um. Então vamos para a leitura bíblica e que Deus abençoar mais esse dia, que seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. O penitente deve ser readmitido na igreja. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demais da mente áspero, digo que, em parte, a todos vós, baste-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoa-lhe e conforta-lhe, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa, tenho perdoado, por causa de vós, e fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.